Em nosso programa de hoje, vamos abordar o mundo das artes cênicas e do audiovisual como instrumento de luta contra o racismo e o machismo e também como meio de afirmação e empoderamento das mulheres negras. É um avião? Um disco voador? Não. É uma diretora, mulher e preta. Sim, nós existimos e eu vou te contar a direção que me trouxe até aqui. Era uma vez um lugar onde algumas de nós eram como o Arara Azul, bicho raro que se vê por aí. Mas a verdade é que estamos longe da extinção e cada dia mais você vai precisar assumir o que mais de 56% da população já sabe. Posso furar sua bolha? Teve dança, bacharelado no UFRJ, grandes mestres, especialização no exterior, teatro, Martins Pena, turnê pelos principais palcos do Brasil, cinema, muitas personagens e um impulso inexplicável. Um desejo de dentro. E assim, a direção me ganhou. Parafraseando o Chondor Rines, a direção é como um trem expresso que vem atrás de você. Ela te impulsiona pra frente. Ela exige o melhor. E depois de 15 anos de carreira, muita terapia, vários nãos e alguns sims, estamos aqui. A minha direção me aproxima do outro, desperta novas possibilidades em mim. É poesia e política. Existência. A arte é uma forma de presença no mundo, uma oportunidade de ver ao futuro quem fomos. Se hoje fosse o futuro, qual história seria contada? Quando partimos de uma única perspectiva, cometemos o erro de apagar a parte fundamental da história. Travando novas perspectivas, dando luz a novas velhas histórias, levando o Brasil real pra dentro do palco e do audiovisual. Levamos o Brasil até você. Essa é a direção que eu escolhi. Nossa convidada de hoje nasceu no bairro de Padre Miguel, no subúrguo carioca, que ela descreve como sendo predominantemente negro. Essa circunstância territorial fez com que ela não tivesse em sua infância e adolescência a experiência direta do racismo, fenômeno com o que ela iria se familiarizar mais tarde. Mas foi a partir de sua vivência com as artes cênicas que ela tomou consciência da existência e da magnitude desse problema. Começou bem cedo, aos 12 anos, como bailarina na Companhia Étnica de Dança e Teatro, dirigida pela coreógrafa Carmen Luz, em que aprendeu a valorizar a estética afro. Daí passou para o teatro, onde se deu conta da pouca presença de negros, particularmente mulheres, em posições de poder. Teve nisso, então, uma luta em que tem obtido vitórias significativas do ponto de vista individual e coletivo, passando dos palcos para a direção, a fim de obter o poder da caneta e da câmera para contar suas histórias. Bacharel em dança pela UFRJ, com licenciamento em coreografia, e também em teatro pela Escola de Teatro Martins Pena, é dona de um currículo que inclui a série Panteão das Pretas, a peça Mercedes, a minissérie Por uma Educação Antirracista e o programa Sexta Black. Além de vários curta-metragens por ela dirigidos e roteirizados, tem tido sucesso em ampliar o espaço ocupado por mulheres negras nessas produções. Vamos conversar com a diretora artística e ativista Shirlene Paixão. Olá, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar conversando com você hoje. E é para nós um prazer imenso recebermos o nosso programa. Pessoas como você, que fazem uso da arte como instrumento de conscientização racial e também do ponto de vista da questão das mulheres, especialmente das mulheres negras, e fazem isso com talento e elegância. Seja bem-vinda. Obrigada. Você nasceu, Shirlene, no bairro de Padre Miguel, no subúrbio do Rio de Janeiro, em que a gente costuma associar principalmente a música ao samba, em particular, mas também a black music, ao sol, ao charme. Como é que foi esse ambiente para você? Ah, com certeza. Padre Miguel tem uma rua em Padre Miguel que chama Ponto Chique, que é onde todo o movimento do black music, do samba, do pagode, desse encontro acontece. Eu fui aquele bebezinho que ficava no carrinho, tirando aquela soneca, enquanto o pai e a mãe estavam do lado, dançando, se divertindo. Então, isso, de fato, desde muito pequena, fez parte da minha construção, da minha educação, do meu olhar mesmo, ampliou o meu olhar sobre o mundo. E, de uma certa forma, como você diz, isso te defendeu um pouco em relação ao racismo, sendo um bairro predominantemente negro. É claro que alguma manifestação devia existir em algum momento, mas é muito diferente de você ter crescido, por exemplo, num bairro de zona sul do Rio de Janeiro, onde você seria parte de uma minoria, não é? Sim, com certeza. Na verdade, eu brinco dizendo que até mais ou menos 12, 13 anos, para mim, racismo se traduzia na palavra inveja. Porque quando acontecia algum fenômeno na escola, com os professores, alguma coisa que me incomodava, eu chegava em casa, falava para minha mãe, para o meu pai, eu falava, minha filha, fica tranquila, isso é inveja. É porque você é inteligente, é porque você é bonita, é porque as pessoas querem ser como você. Então, por um lado, isso alimentou minha autoestima, porque, de fato, eu acreditava, eu dizia, ah, então tá bom. Então, vou continuar seguindo por esse caminho, já que as pessoas estão desejando ocupar esse lugar, esse corpo. Mas depois, por outro lado, veio o Bach, de descobrir que, na verdade, a palavra não era essa, que o conceito não era esse, e que essa violência já atravessava o meu corpo, independente do nome que eu dava para ela. E esse ambiente, então, musical, né? E você diz, desde bebê, de criancinha, indo no carrinho, isso tem alguma coisa a ver com a sua atração inicial pela dança? É, eu acredito que sim. Na verdade, eu conheço a dança pelo carnaval, né? Então, como você bem disse, quando a gente fala de Padre Miguel, a gente lembra também da mocidade independente de Padre Miguel. Até que eu fiz uma curva nesse caminho. A primeira escola de samba que eu desfilei, foi aos nove anos, foi no Salgueiro, mas especificamente no Aprendizes do Salgueiro, que é a escola infantil ali do Salgueiro. E lá é que eu conheci a dança. E você traiu o Padre Miguel? Traí. Traí, depois eu me desculpei. Voltei para Padre Miguel, para a mocidade, e os últimos anos eu desfilei por lá. Mas eu desfilei em várias escolas, sou apaixonada por carnaval, e acabou que na dança o carnaval vira um trabalho, né? Então, a gente tem as comissões de frente, participei de várias. A gente acaba absorvendo o carnaval, não só nesse lugar da festa, da folia, da diversão, mas também o lado profissional. E você pode dizer quais são essas outras escolas, além de Padre Miguel e Salgueiro? Eu já desfilei em quase todas as escolas, viu, Medeiros? Não gosto nem de falar, porque as pessoas vão achar o quê, né? Não tem torcida. Mas era trabalho, gente. Eu desfilei na Vila Isabel, desfilei na Imperatriz, desfilei na Mocidade, desfilei no Salgueiro, desfilei... o que mais? No Nidos da Tijuca, inclusive, a gente ganhou a comissão nota 10 no Nidos da Tijuca, no ano de, acho que 2016, talvez, não tenho certeza agora. Mas foi uma trajetória, assim, inicialmente na dança, por causa da escola de samba, né? Porque, aos 9 anos de idade, a minha tia, Tira Sema, fez uma ligação de orelhão lá para a nossa casa, dizendo assim, ó, sobrou uma fantasia aqui, traz a Shirlene. E eu fui, porque aquela coisa bem suburbana que rola de visitar os carros alegóricos ali na Rio Branco, né? Antes do desfile. Então, a gente saía, descia para o centro, como a gente fala, ali na Zona Oeste, a gente diz que vai descer para o centro. E aí, chegando lá, a gente faz aquela visita, vê todos os carros, volta para casa e assiste de casa, né? Os desfiles. E aí, nessa, eu fiquei completamente encantada. Acho que foi meu primeiro contato, de fato, com ancestralidade, esse lugar do tambor, como é que atravessou o meu corpo. Era uma criança muito tímida, embora estivesse nesse universo ali, né? De Padre Miguel, do ponto chique, da própria mocidade, do Nidos de Padre Miguel, que é uma outra escola ali de Padre Miguel também. Mas foi ali, assim, que teve essa ruptura. Eu digo que foi um acontecimento no meu corpo, de fato. Eu lembro que eu estava com muita vergonha pedir minha mãe para costurar a fantasia na lateral do meu corpo, porque minhas pernas ficavam de fora. Ela costurou tudo para mim. Quando terminou o desfile, eu estava sem nada. Eu estava só de biquíni, tudo tinha desabado. Tinha desabado, tudo tinha soltado. Tinha soltado tudo, exatamente. Porque, de fato, foi uma explosão. Assim, foi... Não deu para controlar. E, a partir daí, foi que eu comecei a me interessar e queria muito desfilar de novo no Salgueiro. Me tornei salgueirense nessa época. Tenho o meu coração metade vermelho e branco, outra metade é verde e branco. Porque o Salgueiro foi, de fato, muito importante. Foi lá que eu conheci o Fábio Batista, que é um coreógrafo, terceira geração aí, de Dona Mercedes Batista, com a dança afro e tudo mais. Foi lá que eu conheci ele. E ele falou, cadê teu pai e tua mãe? Eu falei, ah, estou ali. Pensei que eu ia tomar um Bragadá. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele estava para contar para os meus pais que viu a dança no meu corpo. Ele falou, essa menina dança, leva ela. E foi assim que eu acabei entrando na escola da Carmen Luz, na Companhia Étnica de Dança e Teatro, e depois na própria Companhia em Si. Mas é interessante quando você fala dessas diferentes escolas de samba, inclusive a divisão do seu coração entre Padre Miguel e Salgueiro, é muito interessante notar que, embora haja uma rivalidade entre as escolas de samba, não tem nenhuma semelhança com aquela rivalidade, por exemplo, do futebol. Então, a gente vê num desfile, quando uma escola está saindo bem, está desfilando bem, o público inteiro aplaude, independentemente de qual seja a escola que as pessoas preferem. Existe esse intercâmbio muito mais, eu diria, muito mais fraterno entre as escolas de samba. E saudável, né? Eu acho que a gente encontra as pessoas, hoje em dia eu estou bastante afastada das escolas de samba, mas na época a gente encontrava a comunidade em outros lugares, foi visitar, vai com a própria roupa da escola que representa, e as pessoas recebem bem naquele espaço. Então, de fato, concordo plenamente com você, é completamente diferente. Essa relação muito mais saudável, fraterna, de acolhimento. E inclusive de reconhecimento do valor, quando se percebe que o soldor da escola é boa. Agora, é muito interessante que quando você fala desse momento, lá do início da sua carreira, do mundo artístico, digamos assim, o peso do destino, o peso do destino, aquele momento em que o descendente do descendente Batista viu, percebeu o seu talento e denunciou isso aos seus pais. E o fato de você ter começado, então, como bailarina na escola dirigida, então, pela Carmen Luz, que é considerada uma referência desse ponto de vista. E ali você fala quanto isso foi importante para a sua conscientização, né? Não, com certeza. O meu primeiro impacto, quando eu cheguei na Companhia Étnica de Dança e Teatro, foi a própria figura da Carmen Luz. Quer dizer, uma mulher negra com um cabelo natural, abriu a porta, olhou para mim e falou minha filha, o que você quer aqui? Foi a pergunta que ela me fez. Eu falei, eu quero estudar dança. E aí eu lembro, assim, eu devo muito a ela nesse sentido, não só o reconhecimento pela minha trajetória, mas da conscientização, mas também do acolhimento e de quem eu me torno hoje. Eu me torno diretora porque eu tive uma referência de uma diretora preta à minha frente, assim, no primeiro momento. foi a primeira... É engraçado que muitas vezes nos meus trabalhos hoje, as pessoas falam para mim, ah, é a primeira vez que uma diretora negra, né, está à frente de um projeto que eu também estou envolvido. E eu tive uma história completamente diferente. O primeiro projeto que eu estava envolvida foi uma mulher negra que estava à frente desse processo. Então, a Carmen, nessa primeira conversa que a gente teve, ela, inclusive, deu meu nome artístico. Na época, eu não fazia a menor ideia do que era nome artístico, ela me disse, tá bom, mas como é que você quer que a gente chame? Eu falei, de Shirley? Mas Shirley do quê? Eu, Cristina, que tem um nome composto. Ela, não, Cristina não é bom. Costa? Não, Costa já tem. Paixão. E foi assim que aconteceu. Eu me torno Shirley Paixão pelo olhar também de Carmen Luz. E, consequentemente, se apaixona pela dança e pela cultura afro de uma forma geral, né? Pela dança e pela arte. Shirley, você participou de várias companhias de dança no Rio de Janeiro, em outras cidades, e acabou indo parar em Israel. Mas você vai contar para a gente como é que foi isso no próximo bloco. Tchau.